Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Não me interessa mais ninguém Se o meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comendo a mesma comida Bebendo a minha bebida Respirando o mesmo ar E hoje, por ciúme ou por despeito Acha-se com o direito De querer me humilhar Quem foste tu, quem és tu, não és nada Se eu fui errada, tu foste errado também Se eu errei, se peguei Não importa se a hora estou morta Para mim, morrestes também Acha-se com o direito de ser